Boa tarde a todos, o meu nome é Sérgio Gomes, sou técnico de segurança e higiene no trabalho. Não sei se alguém conhece esta profissão. Por braços no ar, quem é que tem esta profissão aqui na sala? Ok, não me sinto sozinho. Informações já receberam na área da segurança? Braços no ar? Muito bem. Quantos de vocês agora para todos? Quantos de vocês é que repararam em saídas de emergência aqui do auditório? Só os sinceros. Ok. Pontos de encontro. Se saímos nas saídas de emergência, qual é o ponto de encontro mais rápido que encontramos? Muito bem, está aferindo a nossa cultura de segurança. Estou apto para começar, então. A partir deste momento, peço-vos que todos vocês são técnicos de segurança. Todos são técnicos de segurança. E estão a ter uma ação de sensibilização nesta área. Ok? Poderá estar agora aqui comigo, não é? Posso não estar a criar com vocês uma empatia. Neste dia positivo, temos uma sessão, uma sensibilização na área da segurança e higiene no trabalho, em que é no terreno. Vocês acham que estão criadas as condições para administrar esta mesma? As emoções estão criadas? Nós aqui temos a vantagem dos bolões de pensamento, não é? Temos um indivíduo que quer saber a hora do benfica, o outro que está à espera da hora do almoço. Não, não estão criadas. De todo. O nosso colega não foi perspicaz e não conseguiu incutir esta tal empatia e quebrar o gelo. Ele realmente, estão todos alinhados e todos equipados dos pés à cabeça, uma das regras de ouro em termos de segurança, mas não estão prontos e pés dispostos para receber os conteúdos da formação da segurança e higiene no trabalho. Um dos outros métodos para quebrarmos este gelo, podemos utilizar alguns cartuns, algumas bandas desenhadas, que provoquem precisamente estes risos. Alguns risos. Aqui neste caso posso-vos dizer que invadiu o escritório do diretor, o socorrista a dizer que a máquina torturou Zé. O diretor, claro, que tragédia. Até aqui tudo bem. Só que o pensamento do diretor, a máquina parou de produzir. Isto vai estimular com que o trabalhador comece a pensar que a segurança começa por quem? Por ele mesmo. Porque ele pode ser visto nas empresas como um número. Ok? Aqui a grande preocupação deste diretor, reparem, tem um quadro, um gênero do gráfico, o gráfico da produção. É a grande preocupação dele. Ele está muito chateado porque vai ter custos acrescidos na máquina e na substituição do trabalhador. Aqui outro dispositivo com um cartone. a emoção neste caso. Pergunto-vos, nós temos de trabalhar em segurança, vocês quando falam com os vossos colaboradores para trabalharem em segurança, qual é a principal razão? Qual é a principal razão para trabalharmos em segurança? A nossa própria vida. Ok? A nossa própria vida. Como há muitos que não reconhecem isso, e um grande estímulo é a família. Reparem vocês quando conduzem o vosso carro, quando vão sozinhos, se calhar não cumprem todas as regras de trânsito. Se levarem a família convosco, são muito mais ponderados. Aqui a família entra como um fator determinante para puxar a atenção aos colaboradores, em que temos que pensar em trabalho com segurança, e a família agradece, para depois voltar ao conchego do ar. É isso que se pretende. Outra das formas de captar a atenção é através de visionarmos o filme, através do humor. Neste caso, se o filme passar, temos aqui o open space, em que existe uma ausência de cultura de segurança. Passa. Uma ausência de cultura de segurança, ou seja, estas pessoas não estão dispostas, nem têm conhecimento das questões de segurança. Em termos de emoções, o que vai aparecer é que a senhora está nervosa, estressada, e não consegue realmente prever os perigos das pequenas tarefas. Como vocês podem agora aqui reparar, os filmes, existem N filmes que podem chamar a atenção através do do YouTube, que se pode sacar. Aqui está. Reparem que nós temos aqui um exemplo através do humor, claro, de uma forma sarcástica, em que ela está estressada e não consegue reparar. Ok? Ana? Já está. Quantos acidentes é que existiram? Três. Três, muito bem. Foram precisamente três acidentes que decorreram e demonstraram aqui a ausência de cultura de segurança desta empresa. Temos aqui um pequeno problema ali da... Técnico. Técnico, exatamente. Mas para finalizar, nós somos muito importantes nas nossas empresas técnicos de segurança porque cabe-nos a nós a transmissão dos conhecimentos na área de segurança com que os trabalhadores sejam proactivos. Ok? Eles têm que ser proactivos. E como é que eles conseguem ser proactivos? Através do conhecimento que nós lhes passamos. Passamos de que forma? Através da formação, da sensibilização. Nessas formações temos que estar conscientes mas que só através de emoções de continuarmos controlar as emoções que estão do outro lado é que o nosso objectivo chega a eles. Então aqui o que estamos aqui a fazer nós técnicos de segurança estamos a trabalhar precisamente em emoções agradáveis, positivas para eles possam receber a informação de técnicos de segurança. Ok? e essa informação que previne os acidentes. Criarem emoções agradáveis e a empatia é a chave do sucesso. Era para isto que eu estava que eu tinha programado e agradeço desde já. Muito obrigado. Obrigada.